Vamos dar continuidade à nossa tarde de trabalho com o professor Nicolás Delorme da Universidade de Bordeaux. Professor Delorme, merece-me um pouco o voto de presença e se acreditava. Eu vou apresentar agora o professor Delorme. Ele é chefe de equipe de pesquisa em ciência e esporte no Laboratório de Educação, Cultura e Sociedade da Universidade de Bordeaux, na França. Seus interesses e pesquisa incluem esporte profissional e profissionalização de organizações esportivas, poderes e estratégias dentro de organizações esportivas, discriminação esportivas e comunicação esportiva. A sua conferência hoje, especificamente, vai falar sobre o sistema francês, dando foco aos clubes e às entidades. Vou passar a palavra para o professor Delorme. Nós agora vamos ouvir o professor Nicolás. Obrigado. Você é bem-vindo. Obrigado. Obrigado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Mezadri por este convite. É uma grande honra estar aqui com vocês hoje. Eu também gostaria de parabenizar aos organizadores, aos professores e alunos, pois vocês fizeram e estão fazendo um trabalho muito impressionante, muito bem organizado. E é muito bom ouvir esse tipo de organização. A minha palestra será sobre clubes na França e entidades relacionadas. Antes de iniciar o tópico, eu gostaria de lhes dar algumas informações sobre o sistema francês para contextualizar o seu funcionamento. A primeira característica é o fato de que a organização esportiva na França é basicamente organizada pelo Estado. E para explicar isso, nós podemos utilizar duas palavras principais. A primeira palavra é centralística, e eu explicarei já daqui a alguns minutos, a alta importância do Ministério dos Esportes no funcionamento de todo o sistema esportivo francês. Por que? Porque as ideias e decisões do Ministério dos Esportes na França são transferidas para instituições estatais periféricas, tanto em nível regional quanto distrital. Eu não sei. E a primeira palavra é que a organização esportiva é que a organização esportiva é que a organização esportiva, a organização esportiva é que o procedimento nas administrativas é que a organização esportiva é que todas as posombras tendoregation de todas as condições locais e regionais. Então, se vocês lembrarem que a França é, se você não lembrar do mapa da França, este aqui, nós agora temos 13 regiões, e em cada uma dessas regiões nós temos uma instituição representando o Estado, a qual precisa aplicar a política na sua área. E vocês podem ver que nós temos muitos distritos locais chamados de Parnau, em francês. E nesses distritos locais nós também temos outras instituições locais que devem aplicar as políticas esportivas do Estado. Como eu disse, nós temos agora 13 regiões, porque dois anos atrás nós tínhamos 22, algumas delas foram fundidas. E vocês imaginam, um pouco, foram algumas questões em termos de governança. Por exemplo, aqui, Bordeaux está aqui, e antes tínhamos uma região aqui, e outra aqui, e uma terceira aqui. E esta fusão criou muitos problemas em termos de governança, especialmente com as federações esportivas. Como eu explicarei agora. A segunda palavra-chave é orientação para o Estado, porque nós temos uma dominância muito forte do Estado, e essa dominância pelo Estado é possível por causa do código esportivo. Nós temos um código esportivo específico, muito grande, como vocês podem ver aqui nesta imagem. E este código esportivo dá dita regulamentação locais para cada Estado. E por causa disso, existe uma influência forte e controle, mesmo nas federações nacionais, que deveriam ser associações independentes. E eu comentarei esse ponto muito importante posteriormente, mas as federações nacionais, normalmente, não dependem do Estado. Então, talvez vocês não acreditem mais. Aqui nós temos uma versão simplificada da complexidade do sistema francês. E, para entendê-la, eu poderia gastar uma hora falando sobre isso, mas não se preocupe, eu não vou fazer isso, ninguém gostaria. Nós podemos criar uma tipologia em duas dimensões. A primeira é o tipo de estrutura, de maneira que nós temos estruturas governamentais ou não. E nós temos também estruturas intermediárias, e o mix dos dois. A segunda dimensão é a área geográfica. Então, nós temos nível regional, local e nacional, como eu lhes disse. Por exemplo, aqui nós temos o Ministério dos Esportes, e no nível regional nós temos uma instituição que aplica as políticas estaduais, estatais, e isso é feito no nível local. Esse tipo de funcionamento é igual para as intermediárias. Nós temos nacionais intermediárias, regionais e locais, e o mesmo se aplica para as não governamentais, incluindo as federações francesas, as regionais, e também as locais. E aqui, como vocês estão vendo, os clubes. Como eu lhes disse, o sistema francês é muito diferente do seu sistema, porque a maior parte desse sistema na França está organizada em associações, e elas são sem fins lucrativos. Por quê? Isso principalmente por motivos históricos. Porque em 1901, foi promulgada uma lei na França, que ainda está em vigor, a qual não foi criada para fins esportivos, mas para uso pelas pessoas. E essa lei também é chamada de lei da associação. E foi a primeira lei na França que dava às pessoas a liberdade de criar entre si associações. E, basicamente, a ideia foi criar associações culturais, mas as pessoas na arena esportiva decidiram aproveitar essa oportunidade e criar clubes, comitês regionais, departamentos, é claro, federações nacionais. Mas essa lei deu a liberdade de associação às pessoas. E, por outro lado, para manter controle, o governo solicitou que essas pessoas gerem, sim, essas entidades como estruturas sem fins lucrativos, o que não quer dizer que eles não possam oferir lucros, mas sim, podem sim, mas as pessoas que são eleitas para a diretoria dessas estruturas não podem receber salário. Por exemplo, você pega qualquer federação nacional na França e qualquer membro eletivo não pode receber pagamentos. Você pode, claro, se você não estiver na agência, mas com um cargo eletivo você não pode receber salário. Como eu lhes disse, a maior parte do sistema francês se baseia nessa estrutura sem fins lucrativos e todas elas são governamentais. E não devem ter fins lucrativos. É claro que nós temos um setor privado na França que não representa uma parte grande das atividades esportivas. Outra coisa importante para explicar, para vocês entenderem o sistema francês, é o sistema de delegação. Como vocês veem no gráfico, o Ministério dos Esportes dá uma delegação para as federações nacionais. A maior parte do sistema esportivo funciona por delegação para as federações. quer dizer que mesmo que se delegue a organização do esporte, o Ministério dos Esportes mantém grande controle sobre as federações graças ao código esportivo que eu mencionei. E essa delegação tem um procedimento de entrada em dois passos. Primeiramente, solicitando a acordância, a concordância do Estado, que é muito importante, pois esse é o primeiro passo para receber financiamento público. Com essa concordância, você terá financiamento público e também alguns recursos humanos do Estado. e a delegação de técnicos qualificados para apoio à federação. Isso pode ser uma coisa muito interessante, como, por exemplo, o Ministério dos Esportes contrata técnicos nacionais para tal federação, mas se temos um exemplo, talvez uma outra interpretação, seria de manter controle sobre as federações, porque o Ministério é o único que decide quem fica em tais posições, em tais federações. Então, isso é garantido pelo código esportivo que permite ao Ministério controlar qualquer federação na França. Com um ponto interessante é o fato de que as federações que solicitam a concordância precisam utilizar certos estatutos que são entre as suas recomendadas pelo Estado. E é claro que existem provisões interessantes como uma estrutura democrática, acesso igualitário às posições, mas nós também temos artigos que permitem o controle do Estado. Uma provisão é o fato de que na diretoria da federação o Estado deve ter um representante. O segundo passo, depois da concordância, a delegação do Estado, a delegação de um serviço público, e com isso o Ministério autoriza a execução de campeonatos nacionais, organização de esportes de alto desempenho. E isso é muito importante para o sistema e para o Estado porque o Código Esportivo especifica que somente uma delegação do Estado por disciplina pode ser concedida. Você pode criar, digamos, você tem liberdade para criar qualquer associação na França, mas essa associação não será reconhecida pelo Estado. Isso quer dizer que você não terá acesso ao custeamento público, nem poderá organizar um campeonato que se chame francês. Então, isso é uma coisa importante que permite ao Estado manter o controle sobre essas funções, ao mesmo tempo que delega a organização para os esportes profissionais e amadores. Essa delegação é transferida para corpos regionais e locais e essas federações regionais têm acordo com esses outros níveis. E, finalmente, o setor voluntário é organizado de acordo com uma estrutura piramidal replicando as divisões administrativas da França. Como lhes mostrei no Marro da França. Então, agora, focaremos nesta parte. Como lhes disse, estrutura piramidal nível nacional, regional, local. E, obviamente, focaremos também nos clubes. Na França, basicamente, temos essa dualidade de profissionais e amadores. Nós não temos nenhuma estrutura intermediária da França. Começando com os clubes amadores, na França. Novamente, nós temos o Código Esportivo dividindo as federações em três tipos. Federações para os Jogos Olímpicos, não-olímpicos e multisportes. Qual? Toda a federação multisportiva é, por definição, não-olímpica. O que é muito interessante, porque, como vocês sabem, às vezes, nos Jogos Olímpicos, vocês têm alguns esportes que entram, alguns que saem, então, o seu status na federação pode mudar de acordo com o jogo olímpico, com os Jogos Olímpicos. No ano passado, nós tivemos, nós tínhamos 33 federações de esportes olímpicos, 65 não-olímpicos e 25 multisportes, representando um total de desições milhões de licenças. Isto é uma outra coisa muito diferente dos Estados Unidos. Isto é somente a menor parte da prática esportiva na França. Estes 16 milhões de praticantes somente representam 35% dos praticantes de esporte na França. 65% desses praticantes estão em um cenário não-organizado com entidades, porque é muito interessante para uma federação esportiva, isso se torna uma meta, o aumento do número de seus associados. E, para lhes dar uma ideia, as associações mais importantes são de futebol, de tênis, equitação, judô, claro, futebol é maior, quase 2 milhões de licenciados, tênis, um e os bastantes são menores, basquete em quinto, e também é interessante ver essas cinco mais importantes em termos de clubes amadores. É claro que o futebol também é o número um, mais ou menos 17 mil clubes, tênis também, mas, depois disso, a terceira maior é petanque, eu não sei se vocês conhecem esse esporte da França, petanque, que é isso aqui, é um esporte francês típico, meio parecido com a bosta, meio parecido com o curling, vocês têm o bosta, ele está perguntando como é que é, então, é mais ou menos similar, é o petanque, e daí nós temos judô, karatê, alguns esportes também incluem os clubes amadores e a estrutura privada, que é o caso, por exemplo, da liquidação, por quê? Porque o código esportivo para essas atividades de risco, entre aspas, precisa de mais controle sobre os técnicos e é por isso que nós temos esse tipo de estrutura híbrida, o voluntariado é muito dinâmico na França, por quê? Como eu ouvi falar, a maior parte da, como eu falei, a maior parte do esporte e das atividades de estrutura não lucrativa representam 3,5 milhões de, um total de 14,2 milhões de voluntários no total, e os voluntários no esporte investem 453 milhões de horas por ano. Então, não é muito fácil de entender isso aqui, é melhor com o próximo slide. Então, essas horas representam 275.400 horas de trabalho conduzido por voluntários, o que representa mais ou menos 10 a 12% do total, é uma questão, e é por isso que o governo começou a profissionalizar esse setor, porque nós temos aqui, nós temos empregos para criar aqui, e voluntariado no Brasil, se eu entendi bem, não é uma coisa muito comum, não é? Isso representa, então, 29% do trabalho voluntário na França, e 79% do total do setor esportivo, quer dizer que além do esporte profissional, a maior parte do esporte organizado é feito por amadores, por através de voluntariado na França, claro, por motivos históricos que eu lhes expliquei no início da palestra. Outra questão importante nesse sistema voluntário, obviamente, é a questão do custeamento. e para os clubes amadores, vocês têm dois atores principais, o primeiro é a estrutura nacional para o desenvolvimento esportivo, que tem a meta principal de incentivar atividades físicas para a maioria da população para essa meta. Esse centro nacional custeia clubes amadores. Anualmente, o clube precisa solicitar o financiamento, normalmente, a quantia custeada é baseada no número de associados. Essa estrutura também tem outras metas. A primeira é facilitar o acesso ao esporte de autodesempenho, porque esportes amadores têm a tarefa de descobrir esses atletas de elite, e também organizar essas competições de alto desempenho, mas somente no aspecto de construção de instalações esportivas. Eles não dão dinheiro aos atletas de elite. Outra meta é fortalecer as atividades que melhoram a saúde pelo esporte, melhorar a segurança daqueles que praticam e também as condições gerais da prática esportiva pela construção de instalações para clubes amadores. como isso é financiado pela receita fiscal das atividades de jogos, que é um monopólio na França, então, o percentual dessas atividades é dado a este centro e também é financiado por um propósito chamado Bifei, que é 5% das receitas da comunização de direitos televisivos que vão para esse centro. E, para dar uma ideia, no ano passado, esse centro coletou 240 milhões de euros que foram distribuídos para os centros esportivos. os 40 milhões de diferenças são deixados para o centro para ter meio que uma reserva para eventos maiores. O segundo principal ator no custeamento são os próprios clubes, porque nós temos, estamos aqui, claro, no cenário amador, então, a principal fonte de receita para os clubes são as mensalidades de associados e, para vocês entenderem, é mais ou menos 100 euros por ano. Todos os portos juntos, então, não é tão caro. 330 reais, alguma coisa assim, por ano. Não é tão caro. e outra fonte de receita são as atividades sociais que os clubes podem fazer como bingos, eventos especiais para gerar dinheiro para o seu funcionamento e também patrocínio local que está se tornando cada vez mais escasso. Vamos agora discutir o esporte profissional. O esporte profissional reúne três entidades diferentes, os clubes profissionais que eu vou discutir, mas também em alguns casos, ligas profissionais e centros de treinamento. acho que eu vou falar do microfone. Como ele disse, os amadores têm que detectar os atletas potenciais que são direcionados aos clubes esportivos profissionais ou então para alguma estrutura profissional como centro de treinamento. Então, as ligas profissionais. Basicamente, as federações francesas têm duas opções. A primeira, eles têm que manter isso dentro da federação e gerenciar o setor profissional por uma comissão específica integrada na federação. Neste caso, nós não temos nenhuma liga profissional, nós temos um setor profissional que é parte da federação. A segunda opção é criar uma subdelegação que tem a forma de uma associação. se vocês seguiram o que eu falei no meu início, tem que ser uma estrutura sem fim lucrativo na França. Então, as estruturas profissionais são estruturas sem fim lucrativo. Talvez vocês até sorriam. E, com isso, eles podem receber o dinheiro, mas eles não podem gerar lucros e redistribuir para outras pessoas. dessa maneira, o número de associações coligadas poderia ser um caso específico. Às vezes, eles são associados em companhias de esporte. uma liga profissional é uma entidade jurídica, mas a federação ainda tem controle. Por quê? Essas relações são determinadas por uma convenção que especifica diversos aspectos e a federação pode remover essa delegação quando melhor conveniente. é uma forma de controle. Só para dar um exemplo recente, o presidente da federação estava em desacordo com o presidente da liga profissional e usou isso aqui como ameaça, dizendo que, se você discordar e não quiser fazer o que estou falando, eu removerei a delegação. E, basicamente, a liga profissional acabou fazendo aquilo que o presidente da federação queria. Então, essa convenção especifica a distribuição das competências respectivas e as condições da comercialização conjuntamente e, mais importantemente, a condição da comercialização dos torneios profissionais, especialmente os direitos televisivos. Então, para a federação manter controle desse fundo, é claro que um pouco desse dinheiro é redistribuído para o setor profissional, mas uma certa quantia também irá para o setor amador. Então, nós podemos ter algumas competências partilhadas. Primeiramente, o credenciamento de centros de treinamento, que eu discutirei mais tarde. Em segundo lugar, a elaboração da programação dos torneios. E eu disse a história sobre a federação de HubGB, que teve um problema de agendamento, de programação. Essas competências partilhadas especificam, então, as condições para as quais os atletas devem estar disponíveis para o time nacional e para reduzir quando a federação pede que um atleta jogue no time federal, não há opção. Ele ou ela precisa participar. E o ponto final é a implementação das regulamentações médicas federais. As ligas profissionais também têm algumas competências exclusivas. A primeira é a regulamentação e gestão das competições profissionais, que eles podem determinar. A segunda são as condições de trabalho, de remuneração e transferência dos atletas profissionais. eles gerenciam isso. E, consequentemente, as ligas profissionais na França são aquelas que aprovam os contratos de trabalho. Quando você assina um contrato de trabalho no clube profissional, o seu contrato precisa ser aprovado pela liga profissional. Finalmente, as ligas profissionais também estão encarregadas das sanções disciplinares. este ano na França nós temos somente sete ligas profissionais, rugby, handball, ciclismo, track and field e futebol. Agora, vamos falar sobre os clubes profissionais. E a questão principal é definir os clubes profissionais e sobre isso o clube o código é, na verdade, bem simples. O clube profissional é aquele que contrata atletas profissionais. Essa definição é uma definição muito simples. Então, nós precisamos agora definir o que é um atleta profissional e o código esportivo é muito simples. Um atleta profissional na França é alguém que pratica esportes como uma atividade salariada. parece simples, mas não é. Às vezes, a gente está falando de um salário, de um rendimento, de um apartamento. Às vezes, a gente oferece até o aluguel de um apartamento sem dar um salário. Então, há muita discussão complicações legais em volta disso. Consequentemente, ou seja, sem fins lucrativos, pode ser um clube profissional. Mas, algumas associações podem ser obrigadas a criar uma companhia de esportes que será responsável para gerenciar parte dessas atividades. E isso se aplica em dois casos específicos. Quando seus ganhos excedem 1.2 milhões de euros ou e não e quando a sua folha de pagamento excede 800 mil euros. se se estiver em uma dessas situações você deve criar uma companhia esportiva. Em alguns esportes como futebol masculino e rugby masculino é obrigatório mesmo que você não chegue nesses valores. Se você tem um clube da segunda divisão em futebol americano você tem que criar uma companhia esportiva para gerenciar suas atividades profissionais. Você não tem escolha. Em futebol certamente é o maior número que nós temos. E rugby não deveria ser tão claro na segunda divisão mas enfim. Também se especifica que é possível criar uma companhia esportiva mesmo se esses limiares não estão lá não são alcançados a maioria das vezes por causa de impostos depois a gente vai voltar nisso. Então de acordo com o código de esportivo a gente pode criar três tipos de companhias esportivas na França a primeira é uma companhia limitada de esportes a segunda é uma companhia limitada de esporte profissional e a terceira é uma companhia com responsabilidade limitada de uma pessoa só. Eu vou explicar as grandes diferenças entre essas três estruturas e umas são mais fáceis que outras mas o que tem que manter em mente é que a maioria das vezes essa escolha é feita com base em dois critérios primeiro é o número de acionistas entre a profissional e a limitada tem a ver com o número de sócios também às vezes é mais interessante fazer a segunda ou a terceira e a outra razão são os impostos os impostos não são iguais conforme o status então para alguns status com relação aos seus ganhos você tem que às vezes entrar em um ou outro status os clubes esportivos permitem que você mude de um status para outro então você pode otimizar o número de impostos dos seus clubes conforme se muda ou não o seu status então o ano passado na França a gente teve 196 times profissionais e 112 companhias esportivas 84 associações obviamente como eu disse todos os clubes de rugby e futebol são profissionais e a maioria dos clubes de handball e basquetebol masculinos e quase todos os clubes de profissionais femininos são associações porque os ganhos são bem menores do que o limite obrigatório então vamos falar de como você consegue fundos para clubes profissionais e isso na França foi um grande ponto de virada Buffet era o nome do senhor marido George Buffet que fez essa grande virada na França porque uma das primeiras coisas da lei que ele criou é que é que fundos públicos diretos não eram mais proibidos e essa lei ficou interessante porque antes disso todos os clubes profissionais com grandes déficits estavam tendo prejuízos e você tinha antes essa questão de fundos públicos que vinham salvar esses clubes deficitários bom depois isso passou a ser proibido agora os clubes profissionais tem que pagar aluguel pelo local de praticar esporte se for público porque na França quase todos os locais em que se praticam esporte são locais públicos você tem clubes profissionais que estão usando instalações públicas sem pagar por isso algumas prefeituras decidiram dizer ok a gente vai alugar o estádio para você por um euro digamos valor simbólico por causa disso criaram uma outra lei que disse que havia um preço mínimo para o aluguel dependendo do tipo do local mais uma vez porque todo o sistema de esporte é baseado em amadorismo bom se os locais estão sendo usados por clubes profissionais se torna um problema consequentemente clubes profissionais deveriam usar fundos privados e seus próprios recursos mas aqui temos um grande mas das autoridades locais como as prefeituras até o estado em si as pessoas começaram a achar estratégia de patrocínio indireto para atividades profissionais então só para dar um exemplo uma das estratégias mais usadas é propaganda aqui você tem por exemplo um jogo de handball de Paris e de Chamberlain dois times bem fortes da primeira divisão e você pode ver aqui Paris está vendo é a prefeitura de Paris a prefeitura pagou pelo anúncio ou seja ela está pagando uma propaganda num estádio que é de propriedade dela mesmo então você não está pagando pelo esporte profissional você está pagando pela propaganda e pela lei francesa daí fica ok entende mas é um problema né só para dar um exemplo eu venho de Bayern numa região do sudoeste da França que é uma cidade muito pequena eu tenho uma cidade de 30 mil habitantes e a prefeitura lá para a propaganda dá 600 mil euros para os times profissionais da cidade só para ter essa plaquinha escrita na prefeitura da cidade escrita nos jogos então definitivamente é um problema e a estratégia usada por autoridades locais é que você tem alguns lugares reservados e eles levam o que eles quiserem mas pagam bastante por isso e eu disse que essas estratégias indiretas são usadas até no nível estadual e o mais comum é empregar atletas profissionais e o exército é um dos maiores empregadores na França esses atletas nunca vão ser militares então eles têm um salário do exército mas gastam seu tempo praticando seu esporte mais uma vez o dinheiro não está indo para o clube está indo para os atletas por um trabalho que eles não fazem mas não é problema porque é legal do ponto de vista da legislação francesa e a terceira estrutura ligada ao esporte são centros de treinamento um centro de treinamento é uma estrutura que depende de uma associação de esporte ou de uma companhia e você vai decidir linkar o seu centro de treinamento a uma associação esportiva uma estrutura não lucrativa e esses centros de treinamento são permitem que atletas jovens tenham acesso a treinamento acadêmico sempre isso está linkado com uma associação de esportes porque na França quando você é uma companhia privada uma companhia esportiva ou qualquer outra você deve pagar algo chamado imposto profissional esse é um dinheiro que você paga e como companhia você pode decidir para quem você vai dar esse dinheiro vai para estruturas que dão treinamento acadêmico por exemplo o Walmart não sei para dar um exemplo digamos que o Walmart tem milhões de lucro e tanto por cento desses lucros eles dão para a Universidade do Paraná por exemplo certo os clubes profissionais são importantes porque eles tem centro de treinamento junto com as associações e nessas associações eles criaram estruturas de treinamento então a parte profissional do clube devolve dinheiro para a associação o dinheiro desse imposto então quase todos os clubes profissionais na França tem pequenas estruturas de treinamento que dão o que eles chamam entre aspas de um diploma mas na verdade é só para tirar o dinheiro dessa taxa desse imposto não é? isso é um exemplo de como você pode escapar da lei francesa o centro de treinamento tem que ter um acordo com o ministério dos esportes que controla todas as estruturas do sistema esportivo do país mas de acordo com a lei só sete esportes estão dentro desse acordo futebol rugby 15 rugby 13 basquetebol ice hockey voleibol e handball se você criar algo que não esteja dentro dessa lista você não precisa pedir para o ministério o ano passado nós tivemos 113 centros e nesses centros nós tínhamos 2.610 jovens atletas o acordo será feito pelo ministério conforme a especificação que esteja dentro do combinado essas especificações serão determinadas pela federação nacional de esporte e pelo pelas ligas profissionais porque se lembre-se que estiver dentro da competência deles tem que fazer parte e daí será transmitido para o ministério dos esportes para ser aprovados e daí o ministério vai decidir quais as especificações que você quer no centro de treinamento e as especificações são muito específicas para cada esporte algumas se aplicam a todos os esportes como idade mínima e máxima de jovens de jovens atletas qualificações requeridas para os treinadores por exemplo infraestrutura e equipamentos etc mas esses centros na França tem muitas críticas porque como eu disse no slide anterior eles deveriam organizar ao mesmo tempo uma carreira esportista mas um treino acadêmico e a maioria das vezes as pessoas só focam na parte de esporte porque os centros porque os centros de treinamento são vistos como o último passo antes do esporte profissional e é visto como um tipo de treinamento para os profissionais então eles não se importam tanto pelo treinamento acadêmico e é um problema porque cada ano nós temos algo como uma e três pessoas que vão se tornar atletas quer dizer todos os outros ficaram quatro cinco anos no centro de treinamento sem sem treinamento acadêmico e é muito difícil para essas pessoas voltarem nesse tipo de situação e eles têm problemas depois é claro então para complementar os esportes profissionais ainda estão embaixo do controle público pelas federações pelo processo de delegações e ah eu tirei delegação coloquei na liga profissional então senão não vai ter mais ninguém profissional o que é mais interessante aqui é que esportes profissionais ficam sob o controle de clubes amadores por quê? porque cada associação tem um número de afiliados e esse número de afiliados é obrigatório para que você tenha um clube profissional o que significa aqui? se as pessoas não concordam com a parte profissional e amadora quem vai ter a última palavra é o amador no ano dois anos atrás eu acho nós tivemos dois clubes que tentaram se unir para ficar um time grande mas os amadores disseram não a gente quer ficar separado e os amadores decidiram que queriam ficar assim e assim ficou e claro que há um controle muito forte sobre os esportes profissionais e clubes profissionais thank you for your attention professor Nicolas merci beaucoup vamos abrir as questões por escrito ainda não tem nenhuma estamos abertos as questões todas as questões todas as questões Ok, então, eu vou traduzir. Considerando as aplicações sucessivas para Paris para os Jogos Olímpicos, há algum movimento, alguma mudança nas perspectivas ou influências para mudar o cenário atual? No nível de estruturas ou de fundos ou de patrocínios? Não. A resposta é não. Alguns deputados tentaram mudar o último ponto que eu mudei, o número de afiliados, ou seja, e também aquela questão de que os amadores têm domínio sobre a estrutura dos profissionais. E os deputados tentaram mudar isso e foi um grande não. Por quê? Se fizermos isso, o governo irá perder o seu controle sobre os esportes. Então, para manter um controle total nas estruturas de esporte e no sistema de esporte, o governo não quer mudar nada nessa função. Mesmo a gente tendo recebido os Jogos Olímpicos. E teve leis que foram votadas contra essa parte de esporte, mas para os Jogos Olímpicos... Estaria ok. Estaria ok. Então, esta pergunta está em inglês, então é mais fácil. O que o Brasil pode aprender e usar sobre o INCEP? Sobre o INCEP, modo de rede, em especial, concordância, desse tipo de acordo. Uma questão bastante interessante. Bom, o INCEP é uma coisa muito específica da França. É uma estrutura devotada a esporte de alto desempenho, mas não tem um status associativo. É mais uma estrutura governamental. Eu acho que há muito a aprender desse modelo e dessa estrutura, perdão. Especialmente porque o INCEP foi criado para esportes individuais. Eu falei sobre os centros de treinamento. Então, na maior parte das vezes, eles são dedicados a esportes em equipe. É por isso que nós criamos o INCEP para esportes, ainda que hoje em dia nós tenhamos alguns esportes em equipe que, dentro do INCEP, é uma federação como, por exemplo, de basquete. O que você pode utilizar e aprender é uma pergunta muito difícil, porque o sistema francês é muito diferente do seu e o INCEP é uma estrutura nacional no Brasil. Você tem estruturas federais com diferentes estados e diferentes funcionamentos? O INCEP poderia ser utilizado para criar uma homogeneidade no nível federal. Mas, da minha perspectiva, isso poderia ser difícil de implementar. Isso quer dizer que todo o Estado deveria concordar com o funcionamento como o da estrutura federal. E, na França, isso é bastante fácil, porque, como eu já mostrei no gráfico sobre o sistema francês, o nível nacional decide tudo para o nível regional. e local, não é o caso no Brasil. É bem complicado, então, responder dessa maneira. Pergunta por YouTube. Cristiano Silva Magalhães, da Universidade de Brasília. Como é que tem a responsabilidade de estar... É... É... É na França. É na França. Então, a questão foi como ficou a responsabilidade dos estádios de futebol, que foram recebidas pela Copa do Mundo de Futebol de 98. Então, é uma questão engraçada. Desculpe, né? Para nós, como franceses, né? A Copa parou em 98, né? Como vocês sabem. Então, esses estádios são estádios públicos. Mesmo que tenham sido muito caros, nós criamos algo chamado parceria público-privada. Isso quer dizer que a cidade do estádio, é o proprietário do estádio, normalmente é a prefeitura, e dá a empresas uma autorização para explorar os direitos dos estádios, né? Por 20 anos. Mas esse tipo de parceria, na verdade, cria também uma controvérsia, pois é bastante injusto para o Estado. Pois, a maior parte dos acordos especificam que se o consórcio gestor do estádio ganhar dinheiro, eles mantêm. Mas se houver déficit, a municipalidade paga. É bastante injusto, então. E uma das discussões que nós temos atualmente é a ideia de não permitir mais esse tipo de contrato, porque é completamente injusto para a estrutura pública. Na legislação brasileira, atleta profissional é o atleta que tem um contrato de trabalho profissional. A nossa modalidade mais organizada é o futebol. Então, os jogadores de futebol têm um contrato de trabalho, eles são considerados jogadores profissionais, certo? Por conta dos déficits, das crises financeiras dos clubes de futebol, onde você tem uma disparidade muito grande entre salários dos jogadores, tem jogadores com salários altíssimos e a maioria dos jogadores com salários mais baixos. Existiu recentemente algumas ideias de tentar fazer um contrato diferenciado para os jogadores que ganham mais e para os jogadores que ganham menos, porque é muito difícil de fazer no nosso ordenamento jurídico. Mas, enfim, é uma das ideias que se ventilaram recentemente. Eu queria saber se na França, existe alguma diferença na contratação, na tributação do jogador profissional de futebol? A segunda é se existe uma diferença entre o atleta profissional de vôlei, de basquete, se eles trabalham com contratos de trabalho para serem considerados profissionais, ou se todos têm o mesmo regime, se existe alguma diferença por uma modalidade ser melhor, mais valorizada ou não. Obrigada. Muito obrigado pela pergunta. Na França, a maior parte das vezes, e no esporte que envolve muito dinheiro, os jogadores têm uma estrutura sindicalizada e o mesmo vale para os clubes. Então, eles negociam salários mínimos, não há, claro, salários máximos, existem alguns, por exemplo, em futebol, se eu tentar colocar, digamos, uma limitação de salário, um financial fair play, pode ser. Mas, de acordo com o esporte, você pode ter alguns contratos específicos que são negociados pelos jogadores com os representantes dos clubes, ou representantes da liga profissional, porque, como eu disse, as ligas profissionais precisam aprovar os contratos de trabalho. Então, essa é a minha resposta resumida. Com relação a impostos, o imposto de renda na França é baseado em um sistema com um percentual. Então, quanto mais você ganha, mais você paga. Eu não sei se respondi a sua pergunta, mas, sim, você tem uma grande lacuna entre esses salários, mas você também tem uma lacuna grande entre as alíquotas por causa desses sistemas de percentuais. E, sim, se você tiver um contrato de trabalho na França, você é considerado profissional, e, às vezes, pode atingir também níveis bem baixos. Nós temos alguns jogadores que saem do esporte de elite e querem jogar uma temporada, duas a mais, e, daí, eles jogam na quinta, sexta divisão, e eles pedem dinheiro para isso, porque a maior parte deles não pensam nas convenções profissionais. E, se eles ganharem dinheiro, tiverem um contrato profissional, eles são considerados jogadores profissionais. E é um problema, do ponto de vista legal, porque esse clube amador deveria, então, ser considerado um clube profissional. E, a maior parte das vezes, eles tentam encontrar alguma maneira de evitar isso. Por exemplo, um patrocinador do clube oferece um emprego para atrair o jogador, daí ele tem um trabalho e joga para aquela equipe, mas, nesse caso, ele não é considerado um jogador profissional, e o clube não é considerado um clube profissional. É uma forma de tratar dessas regulamentações. Bom, nós temos mais quatro perguntas aqui, daí estaremos finalizando essa sessão. Não se identifica. Existe diferença entre a política pública de esporte implementada por partidos ideologicamente distintos na França? Eu vou até complementar a pergunta que eu acho bem interessante, no sentido de qual é a posição de política esportiva na França entre os partidos de direita e os partidos de esquerda, que são bem marcados nesse contexto específico da sociedade francesa. Como eu disse, as políticas esportivas, na maior parte das vezes, são projetadas pelos governantes, não pelas associações. As associações podem ter suas políticas, mas a um nível muito local. Então, por exemplo, eu sou um clube amador e eu quero aumentar a participação no futebol, e eu vou ter uma política bem local. Mas, no nível nacional, todas as políticas são decididas pelo governo. E a federação deveria aplicar essas políticas. Um bom exemplo recente é a feminização da federação nacional. E, destino que isso é importante, pediu a cada federação que organizasse o seu trabalho nesse sentido. E a segunda parte da questão é muito interessante. Se, de acordo com a diferenciação entre governos de direita ou esquerda, se as políticas esportivas mudam, sim ou não. Não, não muito. Na maior parte das vezes, o esporte não é considerado uma coisa muito importante na França. Eu lhes darei somente um exemplo muito interessante disso. Um ministério na França em que nós tivemos uma história, uma participação muito importante, feminina. Então, muitas vezes, ele simplesmente é delegado para uma pessoa, dizendo, ok, se lida com isso aqui. Mas, definitivamente, não é o ministério estratégico. Então, nós tivemos o Holândia, o Sarkozy, em termos de políticas esportivas, mas ficaram mais ou menos a mesma coisa. A autonomia financeira do esporte em nível clubístico é a mesma que do esporte de rendimento? A autonomia financeira do esporte em nível clubístico é a mesma que do esporte de rendimento? Sim, bem, a autonomia financeira é mais ou menos a mesma, mas para a parte amadura, é mais fácil de lidar com a autonomia financeira, porque a parte profissional precisa seguir algumas regulamentações da Liga Profissional da Federação Nacional. E, todo ano, se você quiser concorrer em uma divisão profissional, você precisa respeitar algumas especificações em termos de orçamento, investimento, etc. Então, você tem que ter um tipo de autonomia, liberdade, mas com algumas especificações para a parte profissional. Para os amadores, não, não tem isso. É claro, você tem que ter o dinheiro no final da temporada, mas não é algo tão problemático. Temos mais duas questões aqui. Professor Nicolas, dentro desse contexto de coexistência de esporte amador e profissional, você entende que o Estado francês deve beneficiar um ou outro lado? Enfim, como você vê o papel do Estado Nacional do desenvolvimento do esporte? Sim. Acho que essa é uma pergunta bem engraçada, eu diria. O Estado decidiu delegar isso para as federações nacionais. Mas, ao mesmo tempo, o Estado quer manter o sistema dual, porque ele dá poder e controle sobre o sistema todo. Então, eles delegam e colocam orientações amplas, feminização, por exemplo, luta contra o racismo, e as federações precisam implementar. Então, a federação é que, de fato, faz o trabalho. Ao mesmo tempo, mantendo esse sistema dual ou ajudar a manter o controle de tudo. A nossa última questão é de Wagner Lima, da Secretaria de Desporto de Mariana, Minas Gerais. Ele pergunta, fale um pouco de clubes profissionais, utilizando espaço público, explicar melhor. Ele pergunta, você tem uma sugestão, opinião, para que esse exemplo, para ser sugerido? Eu acho que surgiu duas perguntas de clube. Eu acho que é importante destacar, que eu vi que deu alguns problemas. Que o contexto de clube na Europa é um pouco diferente do contexto de clube brasileiro. Quando falam clube no contexto francês, é uma junção de pessoas que se juntam para utilizar o espaço público diferente do contexto de clube no Brasil. Eu acho que o Nicolas podia explorar um pouco mais sobre isso também, sobre o que é um clube dentro da França, principalmente quando vem a dimensão de esporte de participação. Obrigado. Como eu disse na apresentação, quase todas as instalações esportivas são públicas. Se, por exemplo, futebol, somente dois clubes têm seu próprio estádio. E o rugby, somente um clube, tem a propriedade de um estádio. Isso quer dizer que todos os clubes profissionais na França utilizam instalações públicas. Nós podemos discutir os papéis disso. A primeira coisa é, talvez, pensar que eles deveriam ser proprietários das suas próprias instalações, mas é um problema grande, porque se você remover isso aqui do espaço público, essas estádios e arenas, ginásios, são utilizados por as portas escolares. Se você remover, é difícil, não é? E outras coisas são completamente dedicadas ao profissional, mesmo que seja público, e é aí que dá mais problema. E, mais uma vez, se eu pegar o meu próprio caso, o estádio de rugby é dedicado inteiramente ao time profissional. e para a cidade gera muito dinheiro. Então, a cidade paga muito imposto, e se não gostar de rugby, e daí? Deveria ficar pagando um monte de dinheiro para um time profissional que está tendo receita, porque eles vendem as camisetas, eles vendem um monte de negócio. Será que eu preciso pagar para uma empresa que vai lá ganhar dinheiro, ganhar receita, como isso? Acho que a resposta é não. E muitas pessoas respondem não. Além disso, e respondendo a sua pergunta, um clube é uma associação de uma companhia esportiva, ou uma companhia esportiva, nós não temos nada no meio disso. Alguns clubes começaram como associações. Nós podemos decidir, como é o caso do futebol, a gente poderia dizer que são somente empresas privadas, porque como empresas privadas não têm a mesma taxação, enquanto associação, você paga menos impostos, ou não paga impostos dependendo da receita. Nós podemos decidir que todo clube profissional teria que trabalhar com uma empresa privada. A limitação disso é que nós temos um sistema em que no final da temporada, alguns clubes saem da liga profissional e outros clubes entram na divisão profissional. Então, me parece difícil de implementar. Eu queria agradecer a presença do professor Nicolas aqui com a gente. Foi muito interessante a apresentação dele, mostrando o sistema esportivo francês, que, em certo sentido, apresenta algumas singularidades com o contexto brasileiro. Então, queria agradecê-lo novamente, a presença. Ele já é a segunda vez que vem à nossa universidade. nós ficamos muito felizes com a presença dele aqui. Muito obrigado. Merci beaucoup. Obrigado. 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 Obrigado.